Ae, tem que respeitar, é o D.D.R.I.D., é o D.K.I.U. Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca perereca, que os menor te atravessa Taca perereca, que os menor te atravessa Taca perereca, que os menor Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram Eu sempre posto stories A caixa vai trocar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarar Deixa eu te ensarar Deixa eu te ensarar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarar Taca perereca, que os menor te atravessa Taca perereca, que os menor Deixa eu te ensarar Taca perereca, que os menor Querereca, querereca, que você é famosinha Querereca, querereca que os menor Tchau, tchau